E até o último dia 22 de dezembro, até a última sexta-feira, o plantio da soja no país atingiu 99%, com isso totalizando praticamente toda a área de cultivo no país. Houve um avanço entre a semana encerrada no dia 22 de dezembro e 15 de dezembro de um ponto percentual e esse número também é aquele que mostra na diferença entre as datas de 22 de dezembro de 2017 com 2016, também vem adiantado em um ponto percentual a safra 2017-2018. Praticamente conclusa, portanto, a semeadura da soja no país, 99%, essa é a área de ocupação de plantio do país, já praticamente total o seu plantio, avanço de um ponto percentual frente ao dia 15 de dezembro e também um ponto percentual frente à mesma data no ano passado, portanto, vem com um bom desempenho aqui a semeadura da soja no país, apesar de um certo atraso no início dos trabalhos, mas depois com as chuvas isso acabou se desfazendo durante essa campanha de plantio. É claro que ainda tem o desenvolvimento da soja nos campos e as expectativas ficam agora com as precipitações chuvosas deste momento, desde o momento do plantio, para quem fez o cultivo, até o momento na qual vai ter a colheita. E é para falar sobre este assunto que nós convidamos Juliana Rezende, que nos traz essas informações no quadro Agroclima. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de soja ainda na fase atual de desenvolvimento das lavouras ainda seguem favorecidos na maior parte do Brasil, porque a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada em grande parte do centro-sul e ainda também em algumas regiões produtoras do norte do país. Apenas no interior do Nordeste é que algumas áreas já apresentam declínio dos índices de umidade do solo. Nas últimas semanas, haviam áreas em que já apresentavam em torno de 90% de condições hídricas do solo. Agora, ao longo das últimas semanas, o tempo seco predominou na região Nordeste, o que diminuiu bastante os índices de umidade do solo, ainda ficando em torno de 70% a 80%. Mas a preocupação é que, com as chuvas não retornando ainda ao longo das próximas semanas, essa disponibilidade hídrica do solo pode diminuir ainda mais. Nos próximos cinco dias, tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. Dessa vez, um canal de umidade ainda vai seguir atuando aqui no centro do Brasil por conta de instabilidades no alto da atmosfera, que acabam trazendo bastante umidade da Amazônia. E por conta disso, as instabilidades vão se concentrar e ocorrer de maneira mais intensa aqui na região Sudeste, o Sul de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e até o Mato Grosso do Sul é que devem receber as pancadas mais fortes. Agora, nos próximos cinco dias, o estado do Tocantins também deve receber algumas pancadas mais expressivas de chuva, enquanto que na região Norte, as instabilidades tropicais devem seguir persistindo e provocando chuvas bastante significativas. No decorrer da segunda semana, esse canal de umidade vai avançar um pouco mais para as áreas mais ao norte do Brasil. Dessa vez, esse canal de umidade vai acabar se localizando aqui nas áreas mais escuras do mapa, avançando um pouco pelo interior do Nordeste. Então, especialmente as áreas produtoras de soja da região Nordeste voltam a ser beneficiadas porque volta a ter previsão de chuva bastante expressiva, com volumes mais elevados em torno de 50 milímetros entre o Oeste da Bahia até o Tocantins, mas devem ser as áreas mais ao Sul da Bahia que as instabilidades ganham força o suficiente para causar acumulados de até 100 milímetros. No decorrer do terceiro período, até o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades voltam a se concentrar aqui entre a região Centro-Oeste e a região Norte e, dessa vez, em grande parte do Brasil, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade. Ela não deve cessar de vez em algumas áreas centrais, como o Sudeste e também o Estado do Paraná, mas ela diminui bastante de força. Dessa vez, na região Sudeste, os acumulados não passam de 30 milímetros e a mesma situação também ocorre no Estado do Paraná. Apenas no Rio Grande do Sul, a chuva ainda deve persistir de fraca intensidade, acumulados baixos. No Rio Grande do Sul, apenas 5 milímetros em 5 dias. E a mesma situação também ocorre em grande parte do Nordeste. O risco ainda é garantido em relação ao excesso de chuva na região Centro-Oeste em fase de colheita das lavouras de soja agora ao longo do verão e ainda também não se descarta o risco para a diminuição das chuvas na região Nordeste, principalmente entre os meses de fevereiro e março, o que pode vir a prejudicar o desenvolvimento das lavouras de soja.